Vem, 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 a gente quando criança, como que a gente era? Isso, como vocês eram crianças, gente, se mudou muito do que é hoje, porque tipo assim, eu era muito tímida. Ah, sim, não, eu era também, eu era muito mais tímida, acho que eu ainda sou um pouco ainda, sabia? Mas assim, eu era bem mal-humoradinha, tá? Mudou. Aquariana, né? Aquariana, né, amor? Aquariana, amor. A Gemini Anja, que adora. Olha, minha mãe é geminiana, viu? Nossa senhora, olha. Ah, para, Gemini Anja. Que doce. Gemini Anja. Não, mas era assim, ri aí, Verônica, por uma foto e eu... Não, mas isso aí eu acho que é dos anos... Bom, eu falando a idade da minha idade. Dos anos lá de trás, porque todas as fotos, a minha e da minha irmã, é tudo assim, ó. Não, mas eu era tímida. Tira uma foto, gente. A gente não ria pras fotos, gente. Ai, que horror, isso horrível. Não, mas eu era mal-humorada. Todo mundo rindo e eu lá, assim, ó. Tipo, vai estragar a foto do rolê. Gente, por que não tá gostando? Já é geminiano, não. Sério, igual a minha mãe. Sempre alegre, né? Rindo pra tudo, pra parede. Gente, é muito... É muito Dona Sônia, não é, Renato? É verdade. É. É muito. Geminiano são os melhores, gente. Vocês falam da gente, mas vocês amam a gente. Vocês não vivem sem a gente. Entendam isso. Ai, meu Deus. Não dá. Mas é difícil, né? É difícil, geminiano. Não vou nem entrar nesse mérito não, porque o povo fica me xingando no chat. É. Falando mal dos signos. Não, não fala, não. Pelo amor de Deus. Eu acho que... Não, não vou nem falar os outros piores signos. Mas eu acho que deixa quieto. É, deixa pra lá. E você, como você era, Laona? Ah, não. Na infância. Eu era uma garota muito feliz. Muito alegre. Sempre fui dessa pessoa, na realidade. Assim, muito... Adorava brincadeira. Adorava uma molecagem na rua. Andar de bicicleta. Brincar, rir, tirar a piada da cara dos outros. Antigamente não tinha o tal do bullying, né? Então a gente fazia, praticava bullying quase que diariamente. Deus me defenda. Só que era uma parada, assim, muito saudável, muito legal. Obviamente que a partir do momento que passa por uma questão de desrespeito, já não é tão legal. Sim. Mas, no geral, eu sempre fui muito... Tamo aí, sabe? Vamos. Mas já gostava de cantar? E você já gostava de aparecer ou não era tímida mesmo? Não, eu era mais tímida. Eu era mais tímida, mais caladinha, mais aminha. Ela sempre gostou, né? Sempre foi exibida. Sempre foi exibida. Cara de pau. Muito louco isso, né? Estudiosas... É, sim. Eu era bastante, não posso falar? É, eu... Era normal, na média, na média. Não, não gostava. A Luna, na média, não é estudiosa. Não, não era. Eu. Não. Eu, por exemplo. E, vem cá, e geografia? Eram boas em geografia? Isso era uma piora. Olha, eu ficava ali na faixa de gás, hein? Entre quem era nerd pra caramba e quem era muito bagunceiro. Eu ficava no meio termo ali. Qual é a capital do Tocantins? A capital do Tocantins é a Palma. E Roraima? Roraima? Ai, ninguém sabe, cara. Todo mundo... É a nossa pergunta. Não, não, não. A Acre é estável. Rio Branca é a capital do Tocantins. De Roraima, pera, que eu sei, mas eu não vou lembrar. A Verônica já respondeu a nossa pergunta. Não, entendi, entendi. Mas, vamos juntar. Essa pergunta é porque eu era muito ruim em geografia. Eu só pensei. Não, mas ela pega geral, né? Pega geral. Agora eu fiquei com um pouquinho atrás da orelha. Agora ela vai ficar encucada, porque ela é nerd, né? Roraima. Boa vista. Boa vista. Isso. Aprender. E tá na ponta da língua, né? Não sai, né? Eu sabia. Sempre soube. Eu só escondia, porque eu... Eu nunca fui em Roraima. Eu queria muito, inclusive. Nós tivemos uma convidada de Roraima. Na verdade, ela não é de Roraima. Ela é do Amazonas, mas ela mora em Roraima hoje. Como é que fala? O quê? Roraima. Roraima. Não se fala Roraima, que todo mundo fala Roraima. Eu não sabia. Não, eu sempre falei Roraima, né? Essa parte, graças a Deus, é certa. Então, era boa. Era boa na... É, só boa vista, que realmente a vista não deve estar tão boa assim, no meu caso, né? No meu caso. E, assim, a criação de vocês, diferente uma da outra? Porque eu vou falar uma coisa pra vocês. Pra mim, a criação, assim, quando bate junto... Até amigos, eu acho, às vezes, bate um pouco. Relacionamento sempre, né? No geral, né? Seja o que for, bate um pouco quando a criação é diferente. Criação de vocês era diferente uma da outra? Como é que era? Ah, eu acho que sim, né? Muito diferente. Muito diferente. Ó, começa porque meus pais são separados. Os pais dela não são separados. É. Já começa daí. É, os pais dela se separaram quando ela ainda era muito nova. Sim. Então, assim, meus pais são casados até hoje. Então, já começa o que é totalmente diferente. Eles têm uma religião que seguem ali a risca. Os pais dela já não têm uma religião. Então, assim, é bem diferente, acho que, em todos os sentidos, né? Eles são cristãos também, mas não têm uma religião, igual meu pai e minha mãe, que são bem... Tipo, meu pai era pastor. É, entendeu? Eu era evangélica também. A família da minha mãe é cristã, evangélica e tal. Mas era mais light, assim, mais tranquilo. Mas era uma evangélica paz e amor. É. Até mais uma fase ali do... Da Assembleia ali e tal. Caraca, Assembleia. É, RTT. RTT, né? RTT. Mas era maravilhoso, era só bênção. Só bênção, na casa é só bênção. Porque a vida é o que de todo cagado. Cada dia uma história, cada dia um convidado. Cada dia uma história, cada dia um convidado. Vai começar, vai começar. Esse é o Pique da Heavy, Vaca Cash. Heavy, Hex. Cheguei! Vem, 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 vem.